Fala galera do canal Paixão por Coelho, depois da vinheta eu te conto como é que vai ser o treino de hoje com o tênis olímpico challenge 3, solta a vinheta Fala galera do canal Paixão por Coelho, aqui é a volta do treino de todos os dias e hoje eu tô muito ansioso porque hoje vai ser o dia que eu vou colocar o tênis pra aquele teste hoje já fizemos já fiz teste com ele de 16, de 10, de 5, de 8, mas hoje a gente vai fazer o teste com ele de 21km e eu tô muito confiante que eu quero fazer 21km abaixo de 1h35 vamos ver se a gente dá aí o sub 1h29, 1h32 vamos ver se o tênis ele vai responder bem durante esse percurso, um percurso muito duro só que indo é muita subida e na volta é reta reta e um pouquinho de descida e mais subida ainda mas a gente faz tudo aqui por esse canal pra que esse canal venha a crescer e se você ainda não é inscrito no canal, meu amigo, se inscreve no canal aperta o sininho aí de notificação porque aqui tem vídeo todos os dias aqui é o canal Paixão por Corrida, aqui a gente falamos de tênis com tecnologia tênis de boa qualidade e abaixo de 200 reais quando eu voltar, vocês vão saber como é que foi essa meia maratona com o Olímpico Challenge 3 até mais! Fala galera do canal Paixão por Corrida, aqui a Revolução tendo seu amigo de novo voltei, terminamos hoje senti um pouquinho cansaço e aí eu também no quilômetro 16 eu senti aquela câimbra que eu senti na perna onde eu tive a lesão da panturrilha e opa, parei com medo de a lesão voltar aí eu fiz um quilômetro me exercitando, me aquecendo e voltando fiz 17 quilômetros e meio e também mais dois quilômetros e meio, deu 21 quilômetros, 20 quilômetros hoje o tênis, olha, tá ainda sem nenhum desgaste, tá sujo, nem no lado que eu gasto o tênis saiu muito bem, ele tem uma, ele é muito responsivo na passada eu corri muito, muito, eu tô correndo assim, sabe quando você tá correndo receoso da lesão voltar? fico com medo qualquer, qualquer coisinha que eu tenho, qualquer desconforto me dá medo de forçar mas é pra eu não ficar parado mais uma coisa eu percebi, depois que eu comecei a tomar o cloreto, treonato e de malato a taurina junto com a coezima Q10, eu comecei a ficar bem concentrado eu foco assim, vou fazer esses 5 quilômetros nesse tempo e faço vou fazer esses 7 quilômetros nesse tempo e faço e eu não tava fazendo, eu não tinha isso é como se diz mesmo, o cloreto, treonato com a taurina e a coezima Q10 e quando eu voltei agora, eu tomei mais 2, 2 cápsulas de cloreto, treonato cara, você fica muito ligado, seu corpo descansa muito é, você não, você sente uma, e olha, eu tô acima do meu peso, 7 quilos eu fiz esses 17 quilômetros em 1 hora e 17, 1 hora e 20 por aí porque eu tenho o, com as paradas, o sinal, minha hidratação, tudinho deu aí uns 3, 4 minutos mas o tênis é muito gostoso pra correr o outro, o número 2, nossa, fica muito longe em termos do conforto que esse tênis tem aqui o Olímpico Challenge 3, tá na minha galeria de um dos tênis mais fantásticos aí pro correr cara, eu vim andando aí 2,5 km cara, muito confortável depois de correr 17 km, o tênis ainda me deu muito conforto e é por isso que, eita, chegamos já, hoje já com ele aqui já nos 65 km ainda falta 35 km, que eu vou parar só quando eu fizer 100 pra ver como é que ele fica mesmo e vocês que ainda não é inscrito no canal se inscreve no canal aperta o sino de notificações aí deixa seu like e o seu comentário falando aí se você tem o Olímpico Challenge 3 e conta aí pra nós aí, pra todo mundo se ele é bom se o que eu tô falando é minha opinião ou se você também está gostando ou se você não gostou deixa aqui embaixo seu comentário um abraço e amanhã é Aeróbico até mais